Priscila A Aplicativos e Sites Legal esse vídeo aqui, muito bom, gostei, adorei, olha Vou dar até like aqui que tá muito legal Esse vídeo novo, muito bom Trim, trim, trim Ai, deixa eu abrir aqui, já atrapalhou Alô, alô, Ana Maria está? Não tem nenhuma da Maria aqui não, dona Maria da Silva? Não, não tem nenhuma aqui não, dona Maria Pinto? Não, não Ah, tá, desculpa, bom dia, tchau Tchau, senhora Ai, meu Deus Deixa eu ver onde é, cadê o vídeo, cadê? Nem me lembro o nome daquele vídeo que eu gostava daquela artista Poxa vida, e agora? Como é que eu vou fazer pra achar o vídeo? Eu não me lembro nem o nome Não acha aqui nesse YouTube agora Meu Deus, como é que eu faço? Eis a solução É só clicar em biblioteca aí embaixo, aí onde tá gravado E lá vai ter os últimos vídeos que você viu Muito fácil, né? Se tá gostando dessa dica, já dá aquele like Compartilha com alguém E se inscrevam no canal Priscila A E sigam lá no Instagram Arroba canal Priscila A Bye, bye Tchau Obrigado.